Olá, curiosos do canal Game Consciência, sou eu, Guilherme Castro, em mais um vídeo aqui para você, dessa vez continuando a nossa série de dicas para você de Surviving Mars, para a gente melhorar a jogabilidade para você que está comprando o jogo, adquirindo o jogo agora dia 15 de março e quer tirar as suas dúvidas e aprender um pouquinho mais desse jogo, vamos lá! Temos aqui uma pesquisa completa que é a compressão de combustível, né? Ou seja, vamos gastar somente 10 mil quilos, a gente vai avançar e muito mais muito nesse jogo. Temos aqui apartamentos, apartamentos como consequência vão aumentar a quantidade de colonos que a gente suporta em uma única construção, vale muito a pena, mas para valer mesmo a pena você precisa de uma pesquisa que ela aumenta a capacidade, é justamente na parte da engenharia, eu acho, que ela aumenta a quantidade de passageiros em um único foguete, né? Quantidade de colonos em um único foguete, beleza? Vamos lá, o que a gente quer fazer? Somente esperar o sol nascer para que as coisas comecem a funcionar. Vamos construir aqui um acumulador de energia, vale a pena, e agora temos uma anomalia analisada. Os resultados iniciais das análises espectrográficas haviam confirmado, O crômio havia sido encontrado, uau! Uma reserva tão rica desse metal raro era de fato uma importante descoberta. Estudado depósito de crômio, bônus de pesquisa em engenharia. Explora depósito, depósito profundo... Opa! Cara, eu não vou melhorar a pesquisa, eu quero depósitos de metal raro, porque isso aqui... Isso aqui dá dinheiro. Isso aqui é o que você utiliza para exportar para a terra, e aí a gente vai ter dinheiro. Só que para exportar isso aqui, para explorar isso aqui, você precisa de colonos, tá? Fica a dica. Para esses metais raros e para estes metais no subsolo, você precisa de colonos, né? Você precisa de colonos. E aí que é o problema. O restante desses metais aqui você consegue coletar tanto com o seu rover transportador ou com os seus drones, beleza? A anomalia já foi encontrada aqui no canto. Não, mas bem longe. Bem longe. Não entendi por que ela apareceu ali. Mas vamos lá. Já temos aqui o nosso concreto. Vamos construir o nosso... A nossa bateria. Eu vou construir uma, duas baterias é de suficiente, ó. Três concretos e dois polímeros. E lembrando que tem a manutenção, tá? Manutenção também será polímero. O pessoal já vai começar a transportar as coisas aqui. E o que eu acho que vale a pena também para você aprender é a questão de armazenamento independente. Eu tenho aqui armazenamento de metal e armazenamento de concreto, beleza? Então temos aqui produção de concreto, temos produção de energia. Olha só. A gente produz 10 de energia por hora, consome 5. Então isso aqui está tranquilo para a gente alimentar nossas baterias. Vale a pena você construir, como eu disse, uma aeroturbina, tá? Uma aeroturbina vale a pena. Eu vou colocar aqui mais uns cabos de energia, só para a gente deixar essas baterias aqui protegidas para qualquer problema. Eu vou construir uma aeroturbina aqui. Já é de bom tamanho. A gente vai gastar todo o concreto para construir. Lembrando que prioridade é bateria. Mas agora a outra prioridade aqui, no caso, é uma aeroturbina. Já temos uma bateria, ela está recarregando, né? Então esse aí está bem tranquilo. Correto? Aqui está funcionando. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou lá na nossa parte de reabastecimento. Vou mandar um foguete de carga. Eu vou mandar o foguete de carga com o que falta aqui, né? O que falta aqui? A gente precisa de um rover RC, o que vai transportar e consertar os dones. Um rover de transporte. Eu vou mandar trazer um pouquinho mais de polímero para a gente manter aqui, para aproveitar essa viagem. Eletrônicos. E a gente complementa com o restante, beleza? Temos aqui as construções. Um condensador de umidade. Temos refinaria de combustível. O gerador Starling, que é um gerador muito bom. Porém, ele é muito, mas muito caro. Fábrica de maquinário, fábrica de eletrônicos e polímeros. Você precisa de bastante recurso ativo para você conseguir fabricar isso aqui, beleza? Eu vou pegar esse gerador Starling e vou mandar trazer mais um condensador de umidade. Uma refinaria de combustível. A gente vai ter que retornar com algum foguete para cá, né? Eu vou pegar uma central de drones também, que a gente já tem uma. E isso aqui está de bom tamanho. Eu vou complementar o restante aqui com os recursos para a gente encher o foguete. Sonda Orbital e drones. Vamos pegar aqui uns 5 drones. Pode ser 4.400 de financiamento. Mas pode ficar tranquilo. Se você pegou a Europa, você vai ter mais dinheiro, tá? Como eu disse, a gente pegou a nossa pesquisa de carga. Então, a gente teve mais 10 mil para selecionar, tá? Isso não influencia na vinda. O que eu digo, esses motores marcianos avançados, né? O consumo de combustível. Isso não influencia na vinda não, tá? Somente na volta. Eu vou colocar esse aqui. Central de drones são construídos com dois drones adicionais. E a gente consegue comendar um total de 80. E vamos lá. O que está acontecendo aqui, que é uma coisa muito importante para você se preocupar. É a parte da central de drones, tá? Qual que é a função da central de drones? Seria praticamente a mesma do foguete, tá? Ela é simplesmente ampliar a sua área de controle, né? A sua área de atuação. Mas ela tem um porém muito grande. Ela resolve, ela tem a função de recarregar os seus drones. Já que os seus drones consomem energia. Assim como os rovers, tá? Eu vou deixar esse drone aqui. Ele vai sobrepor o depósito. Mas isso não tem problema. Pelo menos a gente otimiza essa região. E a gente consegue controlar esse pedaço aqui. É, não vale tanto a pena. Eu queria controlar mais para aquele outro ponto. Mas, pelo menos serve como forma de carga para a gente controlar mais drones. Vou fazer o seguinte. Eu vou mandar recuperar isso aqui. E eu posso puxar energia para cá, né? Esses cabos. O problema é que se esses drones já tiverem com o probleminha aqui, né? Aqui eu não consigo nem passar os fios. Eu vou passar os fios aqui por trás. Beleza? E vamos construir a nossa central de drones aqui. A gente consegue acessar aquele metal. E a gente consegue acessar também aqui a exploração de... Pode ser aqui. Beleza. A construção vai ser rápida. Vamos dar uma olhada como estão os drones. Eles ainda têm bateria. O nosso foguete está chegando da terra com as cargas que a gente pediu, né? Com a carga que a gente pediu. E agora a gente tem que aguardar, no caso do nosso explorador, que apareça alguma anomalia no mapa próxima para a gente explorar. Beleza? Vamos aqui, então, mandar o nosso explorador ficar aqui. E também a gente vai construir uma torre de sensor, tá? Eu vou construir a torre de sensor aqui. E qual que é a funcionalidade da torre de sensor? Ela tem a funcionalidade de melhorar. Como ele diz aqui, ele melhora o escaneamento dessas regiões, tá? Ele está escaneando aqui em 43%. As regiões próximas, ele vai melhorar muito o escaneamento ao redor aí. Beleza? Se você quiser recarregar o seu drone, você pode simplesmente mandar ele ficar aqui, ó. Ele fica aqui em cima do fio, ele recarrega. Ele vai recarregando as suas baterias aqui. A bateria está sendo carregada em 20% por hora. Aqui não tem informação de... Ah, tem a informação de relógio, sim. Beleza. Tranquilo, ó. A central de drones vai ser construída e a gente vai ter esse benefício. E aí agora a gente já parte para o principal, cara. Principal é o quê? Aqui está faltando só esse cabo para ser construído. Beleza. Às vezes eu não entendo por que eles vão pegar aquele metal e não esse, ó. Sendo que esse aqui está mais próximo, né? Motores marcianos avançados. Está pronto. Cara, a pesquisa está muito rápida. Você está percebendo isso aqui, né? Como já está chegando o nosso transporte, eu vou melhorar aqui para ele aumentar o armazenamento. E aqui eu vou esperar liberar uma pesquisa logo, que vai ser essa turbina de baixa gravidade. Que aí já libera essa árvore aqui também de física. Beleza? Vamos lá. Vamos aproveitar o processo. Olha aqui. Deixa eu ver como está a produção de energia. Está tranquilo. Aqui a gente tem a nossa aeroturbina funcionando também. Eu vou construir mais outra na sequência, depois da nossa torre de sensor. A gente precisa construir essa aeroturbina. Mais uma. Deixa eu tentar otimizar a construção aqui. Boa. Duas aeroturbinas e dois painéis solares já é importante para a gente manter isso aqui tudo. Aqui consome três de energia. Não se preocupe tanto com painéis solares, tá? Vai expandindo com calma. Por que isso, Guilherme? Porque a gente tem que lembrar que isso aqui tudo consome metal, né? Consome recurso para manutenção. Então, isso aí é um problema muito sério, tá? Você tem que saber gerenciar bastante os seus recursos. Vamos lá. Sem mais delonga, vamos para o próximo. Para você, principalmente para você ficar craque para jogar no nível difícil. Isso aí que é o legal. Beleza? Vamos lá. Temos aqui a nossa região de drones. E vamos aumentar um pouco a velocidade agora. Porque é o que vai precisar. Simplesmente trazer os recursos e esperar o nosso foguete chegar. Enquanto isso, a gente vai preparando essa outra região aqui que é a exploração da água, tá? A exploração da água... Se a água estiver aqui dentro desse hexágono, que é a região limitada, aqui você consegue explorar a água. Então, não precisa ficar preocupado, cara. Não precisa ficar tão preocupado assim. Eu vou puxar o fio aqui para a gente ter uma noção de como montar isso aqui. Eu vou puxar o fio para cá. Para o pessoal já começar a construir também. Vou colocar o nosso suporte à vida aqui. Um condensador de umidade. Vou colocar ele aqui assim. Na verdade, o que eu quero não é um condensador de umidade. É um extrator de água. Isso. É isso. Falei equivocadamente. Vou colocar ele aqui. Um extrator de água aqui pertinho. Temos um local escaneado. Não teve recurso nenhum. Vamos tirar aqui no menu. Vamos construir uma caixa d'água. Vou construir a caixa d'água aqui. Deixa eu construir a caixa d'água assim. Porque aí a gente consegue explorar dois canos. Isso é bom. E eu vou fazer também um... Aqui. Isso aqui. Em produção, refinaria. A gente vai fazer a produção de combustível. Que combustível vai ser importante para a gente alimentar o nosso foguete. Para ele retornar aqui. Beleza? Eu não entendi por que você não priorizou isso aqui. Isso aqui que é prioridade. Eu só coloquei a refinaria de combustível e eles já construíram. Prioridade é a água. E depois é a caixa d'água. Porque o que adianta construir a refinaria sem ter água? Ele vai funcionar. Ele vai só consumir energia aqui. E vai acabar com a nossa brincadeira. Beleza. Vai construir isso aqui. E o que a gente precisa de recursos a mais também? Temos que ficar sempre de olho no consumo de energia. O consumo de energia vai sempre aumentando. Então aí a gente vai expandindo com calma. Primeiro tem que fazer oxigênio. Beleza. Tem que fazer oxigênio e tudo mais. Prioridade é a água. Prioridade é a água. Porque é a água que vai fazer combustível para a gente retornar o nosso foguete. E inclusive esse outro foguete que está chegando aqui também. Eu não vou construir outro painel solo. Talvez eu possa construir. Pelo seguinte motivo. Porque eu estou trazendo esse gerador Starling. Então ele produz muita energia. Ele é um gerador muito eficiente. Muito eficiente mesmo. Beleza. E agora a gente pode liberar a produção aqui da refinaria. Temos a construção do extrator. Que consome 5. Aqui não consome energia. E isso aqui consome 5. 10 só aqui. E aqui a gente tem 3. E aqui a gente tem 5. 15, 18 de energia. Produção por hora. Consumo 18. A demanda aqui é 18. Beleza. Estamos superior. Então a gente pode construir até mais um painel solar. Para a gente manter a produção futuramente. Vamos lá agora para a parte de dutos. Dutos serão onde vão passar os nossos fluidos. Quais são os fluidos que a gente está lidando aqui. Água. Água e combustível. Eu acho que a gente consegue engarrafar o combustível aqui em uma boa. E a ideia era que ele pudesse colocar ali. Como a gente tem o nosso armazém geral. Ele consegue armazenar combustível também. 30 de combustível. Então a gente tem um armazém específico para combustível também. Outra coisa que é importante é a gente criar um aterro. Quando você constrói aqui o seu extrator de concreto. Ele é importante para o pessoal colocar essas pilhas de recursos exatamente aqui em cima. E a gente ter os resíduos no local correto. Eu posso construir ou mais distante ou mais próximo daqui. Fica a critério seu. Beleza. Já temos o nosso foguete pronto para descer. E eu vou descer ele aqui mais próximo também. Nessa região. Porque não tem muita coisa para a gente explorar além da água. E somente guardar combustível aqui. Beleza. É o que está faltando. Vamos aumentar um pouco a velocidade agora. E preparar os geradores de MOXIE. MOXIE aqui. Gerador do MOXIE. Eu estou fazendo um negócio bem organizado dessa vez. Para vocês acompanharem também. Eu vou colocar ele aqui. Vamos construir ele aqui. Eu pausei o jogo. Vou colocar o tanque. Aqui nessa orientação. Pode ser. Pode. Ele já vai ficar encaixado tudo isso na produção. Beleza. O que eu posso fazer também? Eu posso colocar algumas válvulas aqui. Caso tenha algum vazamento. Então aonde que eu não quero que vaze? Eu não quero que vaze nos tanques. Então isso aí pode ser um ponto. Por exemplo. Vazou aqui. Ele vai começar a soltar todos os fluidos que tem aqui. Tanto de água, tanto de combustível e de oxigênio também. Beleza? Vamos lá. Já chegou os nossos rovers. Mais rovers. Mais o nosso rover. Não. Chegou mais drone, mais rover e mais recursos. Então eles vão começar a trabalhar. E vamos utilizar agora a nossa ferramenta principal. Que é o nosso transporte. Transporte. Ele vai começar a trazer recursos de mais longe. Então eu posso trazer recursos tanto daqui. Tanto desses metais. Então eu posso, por exemplo. Tem um armazém daqui. E eu quero construir o armazém mais para cá. Eu vou trazer recursos daqui para lá também. Pode ser uma forma. Quer ver? Eles estão colhendo aqui. Então eu queria um recurso mais distante. Mas pelo visto a gente não tem recursos mais distantes aqui. Porque essa área toda não foi escaneada ainda. Então vamos pegar daqui. Vamos criar uma rota. Posso criar uma rota. Eu posso mandar ele descarregar. Ou carregar o recurso. A ideia é. Eu vou mandar ele vir para cá. Ele vai pegar o metal. Ou eu posso criar uma rota daqui. Com o botão esquerdo. E eu vou selecionar aonde eu quero que ele descarregue. Beleza? Tem muito metal. A gente tem muito metal aqui. Os nossos dronezinhos já foram suficientes para fazer essas coisas. E agora o que a gente vai fazer? A gente vai tentar melhorar a nossa exploração de concreto. Estamos produzindo pouco concreto. Está baixo aqui. Ele fala que... Deixa eu ver. O consumo... A produção está baixa. Está relativamente baixa. Eu vou construir mais um extrator de concreto aqui. Deixa eu ver se vai ter como, né? Deixa eu ver. Duzentos e pouco grau. Está baixo. É, eu não construí isso aqui da melhor maneira. O outro, né? Agora também não tem como a gente destruir isso aqui. Aqui a gente vai produzir 300 e pouco. O que eu posso fazer? Posso construir ele nesse sentido. Deixa eu ver isso aqui. É. Posso construir ele nesse sentido aqui. Não vai ter problema. Vai ficar um pouquinho desorganizado, mas nada muito... Muito agressivo. Beleza? Então ele vai começar a construir. A gente vai gerar mais concreto. E aí a gente vai poder construir o nosso primeiro domo. Aí sim, você já parte para o domo. Então eu vou colocar, deixa eu ver, cabos aqui, para a gente puxar e construir mais painéis solares futuramente. E aqui eu vou construir o nosso gerador Starling, que ele vai construir logo, logo. Beleza? Vamos agora para o nosso domo, cara. Agora que você já está craque, eu posso aumentar bem a velocidade. E eu vou construir o nosso domo e explicar a funcionalidade dele. Beleza? Toda essa área que você está vendo aqui, esse hexágono, vale... Praticamente funciona da mesma forma para todos os equipamentos, né? Toda essa área que está coberta, dentro do hexágono, são os recursos que a gente pode explorar. Então no caso, quais são os recursos que a gente tem que explorar com colonos? São metal ou metais raros? Olha, tinha mais uma anomalia aqui, que eu deixei escapar. Vamos pegar o nosso explorador e já mandar ele explorar ali. Porque esse setor não me informou, né? Ele não tinha me informado. Sempre ficando de olho aqui nas regiões que a gente tem que escanear. E vamos mandar explorar. Já mandou explorar. E aqui vai ser uma nova área para domo. A gente tem metais aqui, só que o grau dele é baixo. E aqui é alto. 700 de produção de doletas aí para a gente. O melhor que a gente encontrou foi essa região aqui. Alto, 512. Caramba, 512 é alto. Boa. Beleza, vamos preparar o nosso domo. Eu acho que eu posso fazer o domo aqui. Por aqui assim? Pode. Ali vai ficar perto um pouquinho do concreto. É bom que a gente já emenda a produção de concreto ali. E aqui, como a gente já sabe, né? Esse pedaço, a nossa central de drones vai chegar lá. Lembrando que a gente trouxe mais outra, tá? Então, outra central de drones já está aqui. O processo agora é tentar recarregar o foguete. Ele já está 8 de 40. Porque a gente liberou aquela pesquisa de redução aqui, ó. Os motores marcianos avançados. A gente vai gastar menos combustível. Sondas adaptadas. São mais baratas e podem vasculhar mais a fundo. Pode ser uma boa. Vamos pegar isso. Central de drones pode ser uma boa. Fábrica de polímeros. Refinaria de combustível pode ser uma boa também. Treinamento. Engenheiros ainda não, porque a gente não tem gente aqui. Aprimoração do extrator. Isso aqui é mais tarde. Porque a gente ainda não tem gente. Mas eu vou colocar ele na sequência. A gente ainda está na terceirização, cara. Estamos produzindo bem. Você viu que a gente estava com 400? A gente já está com 1 bilhão. Então, a gente já tem dinheiro para trazer as coisas de volta. Deixa eu ver. O explorador está aqui. Vamos trazer você para cá. Para você já começar a construir esse domo. E qual que é a função? O que a gente pode fazer aqui para melhorar o transporte das coisas? Vamos construir um armazém geral. Vamos construir um armazém geral. Aqui. E aí eles vão trazer todos os recursos para cá. Beleza? Vamos trazer o nosso rover para cá. E eu posso designar alguns drones que estão aqui nessa região. Eles já estão trazendo aqui metal para cá. Tudo para cá. Para que seja controlado por essa área. Mas como a gente já tem drones aqui. Drones ali. Então, todos já estão sendo explorados pelo... Dominados. Controlados pela central de drones e pelo rover explorador. Isso não vai interferir tanto, né? Isso aqui está bem tranquilo. 8 de 4. 8 de 4. E a gente ainda não tem exploração desses metais. O que a gente precisa fazer realmente? É só recarregar esse combustível aqui. Beleza? Temos produção de concreto agora em massa. E vamos lá. Vamos agora, belezinha, explorar o restante. Aqui está cheio. A gente está produzindo mais energia do que o necessário. Então, isso é legal. Eu posso construir uma bateria se for o caso. Essa torre de sensor aqui também está ajudando. Vamos dar uma olhada no nosso transporte. Tá, ele já pegou bastante metal. Beleza, ele já pegou bastante metal. Que é uma boa região para a gente explorar o concreto. Sem dúvida. O concreto fica mais perto. E vamos ver. Anomalia analisada. Olha só. O que a anomalia liberou? Ele liberou as tecnologias reveladas no mapa, né? Naquela tela de pesquisa. O gerador do styling. E o aquecimento subterrâneo. Olha só. Está liberado aqui. Então, a gente vai poder pesquisar ele. E ele é muito, mas muito bom. Esse gerador styling é um dos melhores, cara. É um dos melhores. Rover RC não precisa mais ser recarregado. Ótimo isso aqui. Ele não precisa ser recarregado. E começa com quatro drones. Uau. E o limite aumenta de oito para doze, né? O que a gente tinha? Oito e aumenta para doze. Beleza. O próximo processo aqui, então, é a gente construir o nosso domo. E preparar ele para a vida. Eu vou fazer o seguinte. Como a gente vai construir o domo. Eu vou puxar fios daqui da água para a região do domo. Que provavelmente é esse pedaço aqui. É esse pedaço que a gente vai ter que conectar. Tanto energia quanto tubulações nele. Então, eu vou poder puxar uma outra energia à parte aqui. Para a gente explorar esse concreto também. Beleza? Pesquisa de otimização de transporte já foi. Setor escaneado também. Nenhuma anomalia no mapa. Deixa eu ver. Nenhuma anomalia no mapa. Olha só como está rápida a região para escanear. Depois que a gente construiu a nossa torre de sensor, né? Ficou bem mais rápido. Vamos puxar aqui os nossos dutos. Para cá. Para cá. Eu acho que eu construí errado. Era ali, cara. Nossa, que gafe, hein? Que gafe que eu cometi. Realmente eu achei que seria ali, cara. Mas a energia não. A energia pode ser aqui nesse pedaço. Eu vou ter que puxar então o nosso duto. Aqui em linha reta vai ficar feio, né? Vou puxar você aqui mesmo, vai. Aqui. Isso. Pode ser ali. Se bem que aqui fica a entrada, né? Do domo. Beleza. Eu fico tentado a fazer um novo extrator de concreto aqui, ó. E a gente pode até construir mais uma central de drones nesse pedaço. Vamos explicar qual que é a função da gente criar a central de drones. E eu já encerro o episódio rapidinho. Eu tenho que construir ele dentro de uma nova região, né? Então essa região fica limitada dentro desse hexágono. Aqui dentro eu construo mais uma central de drones. Porque esses drones que estão aqui vão conseguir construir isso aqui dentro, né? Se eu colocar ele fora, eles não vão conseguir acessar isso aqui, ó. Não tem nenhum drone operante. Agora aqui dentro a gente consegue resolver isso aí. Olha só, o setor foi escaneado e consequentemente a gente liberou metais aqui. Então eu vou construir um... Uma central de drones nesse ponto. Tem alguma coisa aqui? Ou a gente ainda não explora essa região? Exploramos, mas bem meia boca. Ela tá na lista pra explorar. Vamos explorar aqui e vamos explorar aqui, já que a gente tá vindo pra esse rumo. Na sequência. E o domo tá quase, cara. Tá quase. Tá quase. Adições adaptadas. Já tamo aqui bem. Aprimoramento de fábrica. Exploração e tudo mais. Mas eu vou ficando por aqui, então. É isso aí. Mais um episódio pra você. De Surviving Mars. Dicas e tudo mais pra você. É isso aí. Se inscreva no canal. Deixe o seu like. Qualquer dúvida, eu estou aqui, beleza? Um abraço pra você. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.